Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial E o assunto de hoje é a bola de fogo que cortou o céu de Floripa caindo dentro do mar Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante pra nós Deixe seu joinha, agradecemos muito Vamos falar sobre o ocorrido na ilha de Florianópolis, a linda Florianópolis Que amamos tanto, que gostamos tanto de passear naquelas belas praias O Campeche, então nem se fala O nosso querido pequeno príncipe e toda a história envolvendo o autor do livro E os moradores desse bairro que a gente ama de coração Dias atrás, moradores praieiros de plantão filmaram uma bola de fogo caindo no horizonte Em meio ao belo mar de Floripa Logo começou o alvoroço, era disco voador, era avião caindo, era barco explodindo A defesa conseguiu colocar os bombeiros para pesquisar esse fenômeno Então se fosse pouca coisa, eles não teriam colocado bombeiros em barcos E levados eles a alto mar pra revistar lá e tentar achar o que caiu em Florianópolis Realmente chamou a atenção de todos os moradores Nos vídeos, claro, a imagem é pequena, é mais ou menos como fotografar a lua Não aparece direito Mas quem tá lá presenciando com os olhos Com certeza deve ter tomado um baita susto Porque o negócio era gigante E como já havia um histórico do ano passado Que tinha caído um avião no Campeche Então as pessoas ficaram preocupadas que poderia ter acontecido um acidente Enfim, é rota Ali no Campeche também tem um aeroporto de Florianópolis Então recebem muitos voos e isso preocupou um pouco o pessoal Foi escutado um barulho semelhante a de avião Então isso chamou a atenção e eles pensaram Pode ser um avião O problema é que não acharam nada Então começou a especulação Era um OVNI, um objeto voador não identificado Era um meteoro Era lixo espacial A NASA não se pronunciou sobre queda de algo sobre lixo espacial nenhum Ela também não se pronunciou sobre meteoros Caindo ou sendo registrados aqui no sul do Brasil Então temos vários palpites O nosso mais concreto é que foi um meteoro Que se desintegrou, não caiu no mar Não causando uma tragédia Graças a Deus foi uma coisa bem pequena Foi um vislumbre do nosso espaço Do nosso querido espaço Não chegando a afetar, não chegando a cair dentro do mar Caso caísse realmente as ondas seriam sentidas Com certeza na praia de Florianópolis Na praia do Campeche Em todos os arredores ali Enfim, praia mole, subindo Praia dos Ingleses Com certeza as pessoas sentiriam Essa queda do meteorito Mas isso só nos alerta sobre como estão caindo meteoros aqui na Terra E o que está chamando esses meteoros para a Terra É o que mais intriga a todos os pesquisadores Quase sempre um grande aço, um grande corpo Ele vem carregado de meteoros, de asteroides ao redor dele Um grande corpo, imagine um grande corpo E ao redor dele, muitas pedrinhas E essas pedrinhas estão começando a cair aqui na Terra Então, esse corpo, esse material que está vindo de muito longe Está começando a ficar muito frequente A NASA já havia alertado que estaríamos entrando em uma fase De chuva de meteoros no planeta Então, o que acontece a partir de agora, desses anos Nem a NASA pode controlar E isso vai ser muito mais frequente Então, aqui já fica a dica Olhos pro céu, porque vai ter muita coisa acontecendo daqui pra frente Vai estar escrito nas estrelas, literalmente Meu muito obrigado Se curtiu o vídeo, deixa o seu joinha Se não curtiu, deixa o seu dislike Valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo O que é o próximo vídeo? O que é o próximo vídeo? O que é o próximo vídeo? O próximo vídeo? O próximo vídeo?